Olá, meu nome é João Paulo. Atualmente sou aluno da terceira série da Escola Especialista de Aeronáutica. Estou agora indo para a quarta série. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha história e sobre como o professor André Paranaguá ajudou no meu ingresso aqui. Bom, eu fiz um total de duas provas. Fiz a primeira, não estudei sério. A segunda, eu estudei com mais afinco e foi aí que ele teve o papel principal para a minha aprovação. A minha nota, para vocês terem noção, foi uma das melhores do Brasil. Fiquei em 13º lugar, tendo a honra ainda de gabaritar a prova de física, que justamente é a matéria do professor André Paranaguá. A metodologia dele sempre foi muito junto com os alunos. Ele sempre esteve junto, sempre se mostrou interessado. Os materiais dele sempre foram muito bons. Ele sempre deu questões que realmente caíram na prova. Realmente, os tipos de questões que ele dava eram as questões que caíam na prova. Realmente, ele não dava nada a mais, não faltava nada. Ele sempre foi um profissional muito atencioso. Tanto que eu sempre falo com ele até hoje que tudo que ele fez, agradeço muito por tudo que ele fez por mim. Sempre muito atencioso, tanto dentro quanto fora de aula, de sala. e é isso. Agradeço a ele, indico o professor. Um ótimo professor, um ótimo profissional. Sabe trabalhar voltado com a prova da especialista. E é isso. Obrigado.